Eu treino essa mina que só mexe o saco, o anúncio do youtube eu dou skip na beat Ligar o meu plug, dar um check nos pacos, dinheiro com treta, dinheiro com fit Eu fui no shopping, gastei uma hack meu mano, e eu nem sei o que eu fiz Nunca fui tão flex, nunca fiz um flex genérico, eu sou o melhor dia no meu pitch Energético, correndo nos versos, fazendo corre igual os emboats Sec, sec, nego, freeze, load, eu atirei e depois fiz meu load Sozinho na estrada, eu sou esse cara, pula a barricada, te acerto com a coach Nego, é tipo assim ó Eles não entendem como ele faz tanta grana, só gastando a passagem pro estúdio Nego, eu tenho a benção em mim, estouro e faço o dia, mano até se um dia eu fico mudo Ela acha que ilude, mas eu que iludo, comendo essa mina e gonches tudo Falando nisso, eu to me alimentando, comendo demais igual minha mãe queria Recentemente me vem mais na rua, que eu to indo no banco, saca todo dia Eu to sacando igual o Luccarelli, minha droga bota mesmo e chama Annabelle Personalidade muda coisa igual o Melly, já acerto com a coach, no final tem jelly Eu trouxe a Wade, calma e possidão, se eu sou flaminguista, calma e possidão Fiquei te falando que eu não vou estourar, reposto a piores, bate um milhão Minha, cala a boca, soca o sol no chão Nego, até manjeita, eles adoram o meu som Até eles adoram Chega, muda meu flow, essa nota eu somei Esse hater subiu, fake nigga go away Essa zona eu plantei Nego, já to colhendo, meu futuro é próspero Só você que não ta vendo Nego, me prova, me prova no beat, sem riffra eu consigo fazer mais um hit A gente vão falar muita mais merda, não sou o cara que vai limpar Nego, já falei, falei que sou lit, eu sou o cara que vai estourar Muita fé Nego, eu tenho essa fé Cheio de energia, café Tenho haters no meu pé Eu falo rush, cê já sabe quem é Nego, só paro no céu Por isso eu sou o Gabriel Nego, não sei nem o bebel Esse é o Necta Melt Tchau Tchau